A história da coxinha no pote começa com o sorvete e milkshake. É isso mesmo. Alguns anos atrás, o fundador e idealizador da coxinha investiu numa franquia de milkshake como essa, numa rua muito movimentada aqui na cidade do Recife. Foi um sucesso. E logo em seguida, ele percebeu que a loja ao lado estava vaga e que ele poderia montar uma nova operação que não dependesse muito da sazonalidade desse produto. Foi aí onde ele decidiu trocar de ramo. E ir para o ramo de mini coxinhas. Produzimos coxinhas em cima dessa loja e vendendo nessa loja lindíssima as suas coxinhas quentinhas, fritas, na hora. Super deliciosas. E não só isso, com churros e com diversos outros salgados que pudessem vender desde o horário da manhã até o final de tarde. Trazendo sempre os pilares de qualidade e muita acessibilidade no quesito de preço. Foi aí onde a coxinha no pote nasceu.